Fala aí pessoal, beleza? Eu estou filmando isso aqui hoje só para mostrar rapidinho aquilo que eu tinha comentado com os colegas aí, que os colegas estavam querendo saber sobre aquele motor de pulso. Aqui é o seguinte, essa bobina aqui e esse circuito é do bedine normal, então isso aqui está fora do que nós vamos olhar aqui, tá? Isso aqui está fora. Então aqui eu tenho uma bobina com, eu não lembro as voltas, acho que é mil voltas, por aí. Essa bobina, como é que ela vai funcionar? Ela vai captar a energia do fluxo magnético, a oscilação dos ímãs aqui vai dar uma tensão nela pequena, acho que dois volts ou três, não sei. Então ela só tem dois fios, certo? Ou mentira, desculpe, essa não, essa é a que está ligada na bateria. Aqui vem o positivo da bateria, passa, pega no final dessa bobina, aqui onde acabou de enrolar e a saída dela está aqui para ir para o coletor do transistor. Aqui vocês percebam que não tem potenciômetro, é aquele circuito mais simples. Essa bobina é a que eu falei que tem muitas voltas, que ela sim, quando o ímã passar nela, vai gerar uma tensão pequena nela e ela vai dar o pulso na base desse transistor. Então ela está ligada na base, uma ponta e a outra ponta no emissor, certo? Então ela vai abrir e fechar o transistor, vai ficar dando pulso na base e aí ela vai permitir que a energia dessa bateria passe por dentro dessa bobina na hora certa e ela vai girar o motor, certo? Então aqui nós não temos potenciômetro, não tenho resistência na base, certo? Nem precisa do neon se quiser, só com o transistor e com o diodo que está do emissor para a base já ia funcionar isso aqui, certo? Então já está ligada na bateria, só para vocês darem uma olhada. Então ela só gira num sentido o motor, se eu girar para cá, não vai. Teria que mudar a posição dessa bobina. Agora se eu girar para cá, aí vai. Olha o neon acende. Esse motor, ele é mais para carregar a bateria, vai precisar mudar um pouco e ele ia ser mais fraco do que o Bedini, estando separado as duas bobinas, porque o sinal ia ser muito pequeno. Se você olhar no osciloscópio, você vai ter só um pulso por cada passagem de imã, um pulso de 100 volts. O Bedini dá 3, dá até mais, ok? Então já desligou, ó. Desligou porque essa bobina teria que receber... Puta merda. Essa bobina tem que receber um sinal. Ó, então põe na mão. Veja só, se eu puser reto, ó. Para. Não sei se está dando para que ter uma direita. Ó. Nessa posição fica mais rápido. Mais longe, apaga o neon. Gira mais. Ó. Mais perto, perde velocidade. 90 graus, quase desliga. Aí quando você deixar ela tortinha, ó. Aí vai receber o... Vai receber o pulso na hora certa para ativar essa para rodar. Eu vou colocar o esquema disso no blog. É simples. Eu vou colocar... Então aí tem que achar a posição da bobina na mão para ter o melhor desempenho aqui, certo? Se você tiver outras bobinas dessas, você pode ligar elas ou em série ou em paralelo, só testando porque eu não testei. Ok? Então aqui a bobina, só para finalizar, a bobina que vai dar o pulso, ou a bobina Triger, ela pega pouquinha energia quando o imã passa por ela e é o suficiente para abrir o transistor. Então ela só vai ligar o transistor. Quando ela liga, o transistor pega energia da bateria e passa por dentro dessa bobina transformando ela num imã na hora exata para empurrar o motor. Ok? Então era isso que eu queria mostrar. Agora eu vou fazer o desenho e vou colocar lá no blog para o pessoal que quiser tentar montar isso aí. Valeu? Um abraço.